Olá, tudo bem com você? Aqui é a Oli e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você e também dar as boas-vindas para os novos inscritos aqui do canal. Gratidão pela sua presença aqui. Ultimamente eu tenho ficado um pouco afastada aqui do canal, mas eu vejo que sempre está chegando novas pessoas. Então, gratidão imensa e também agradecer a permanência dos inscritos já veteranos aqui do canal. Então, gratidão a todos vocês. Quero falar também um pouco sobre as mudanças que eu vou fazer aqui no canal e também porque eu parei com as lives e com alguns vídeos que eu estava fazendo e deixando de fazer. Primeiramente é porque eu comecei a fazer uma faculdade. Eu estou fazendo agora marketing digital e aí eu comecei a fazer pela NeoSeb e eu comecei um pouco e atrasada na disciplina. Então, quando eu iniciei, já tinha se iniciado disciplina, já tinha umas duas semanas e eu fui correr atrás para não perder aquela disciplina. Mas deu tudo certo. Agora chegando já para o final das disciplinas, já estou mais habituada a estudar a distância. É claro que eu já tenho experiência de estudo a distância por estar fazendo alguns cursos online. Mas quando é uma faculdade, é um pouco diferente. É muitas coisas assim que é por nossa conta. Então, é muito conteúdo. Você precisa ficar atento com tudo, com a entrega de prova, tem uns períodos certos de fazer entrega. Então, estava um pouco difícil de conciliar o trabalho aqui no canal com o meu trabalho, com a produção dos brincos e também com a faculdade em geral. Mas agora que eu já estou mais adaptada, eu vou voltar a mais essa rotina aqui no canal de gravação. E as mudanças que eu quero fazer aqui no canal, é compartilhar um pouco também da minha experiência, tanto no curso, como que é a vida de uma artesã que faz uma faculdade, como que é essa rotina. Eu quero mostrar um pouquinho da rotina para vocês e também falar um pouquinho do curso e da faculdade que eu escolhi, que eu estou gostando bastante de estudar, dos colegas, da turma, da doutora, da professora. Então, assim, eu não tenho até agora do que reclamar. Então, tá muito bom. Estou gostando demais e eu tenho certeza que não consegui me ajudar muito na minha carreira, na minha vida profissional. O que vai continuar aqui no canal, que eu vou deixar, que vai ficar, né, vai ser os tutoriais de brinco que eu já estava colocando e também vlogs de produção, vlogs de comprinha. Então, já tem algumas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu adquiri. e os vlogs de produção, as peças que eu vou fazer. É claro que eu não vou colocar tudo, mas algumas peças eu vou estar e vou estar aqui compartilhando. Então, esse canal vai ser um canal, assim, para aprender também com vocês, com a interação aqui de você aqui no canal, através das lives. Ah, outra coisa também, eu vou voltar a fazer as lives. A live eu quero retornar a live de dezembro para frente. Eu acredito que vai ser no próximo ano. Eu vou deixar para retornar as lives mais assiduamente, mas eu pretendo fazer uma live em breve, até porque a câmera do canal agora abriu, né, o YouTube liberou. Então, eu estou muito contente com essa nova personalidade e eu quero experimentar. Então, eu vou fazer uma live e aí a gente vai começar um pouquinho e conto com a participação de vocês. Também quero retornar, né, a participação nas lives, na interação com as meninas que fazem crochê, que eu acompanho, mas que, devido a tantas atividades, eu não estava conseguindo conciliar a visita nos outros canais. Então, eu vou voltar gradativamente para ter essa rotina e colocar, né, aqui na rotina aqui do canal, trabalho no YouTube. Então, esse vídeo era para falar isso para você, para agradecer a sua presença aqui e contar essas novidades. Espero que você goste, você que chegou, talvez chegou pelos tutoriais. Então, além dos tutoriais de fazer o brinco, eu gosto muito de compartilhar as minhas técnicas de vendas, o que eu faço, o que está dando certo para mim. Então, eu vou passar a colocar mais aqui, né, quais são as ferramentas que eu uso, o que está dando certo, essas novidades que eu estou trazendo aqui para o meu trabalho e está fazendo com que eu faça vendas. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, se você busca isso aqui também, fica aqui, que eu acho que a gente vai fazer um bom compartilhamento, né, de conhecimento. Peço também para que você deixe sugestões, né, alguma dica, se eu falar algo aqui e você não concordar ou discordar, pode colocar também o seu ponto de vista para a gente ter um diálogo, né, aberto. Pode fazer algumas perguntas que eu vou procurar responder, não diretamente no comentário ou então no vídeo. Então, se for alguma pergunta que vai ajudar outras pessoas, eu vou trazer através de vídeo. Se for referente muito somente para você, então eu vou procurar te responder aqui no canal. Também tem as minhas culturas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você entrar em contato, tá bom? Então, me segue lá no Instagram, Olhe Crochê e também na página no YouTube. na página no Facebook, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, tchau, tchau, com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.